Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Rei Piratas, então já se inscreve e deixa aquele like, pois hoje eu, eu encontrei o Fugitivo. O Fugitonho. Fugitivo de nada, nunca corri daqui, sempre estive aqui. Aham, sempre estive aqui. Não, gente, eu vou entregar o Nicolas, eu vou entregar. O quê? Cadê você? Onde você tá? Tá no castelo aqui, castelo não, na mansão. Tá, então você tá na tartaruga. É, na minha casa, ué. Não, tá bom, tá bom, tô indo pra aí. Bom, mas o negócio é o seguinte, Nicolas, é... Não, eu vou falar a verdade, tá, gente? É o seguinte, os últimos episódios de Rei Pirata que vocês viram, eu estava sem dormir, estava virado, né, porque eu queria regular meu horário, tudo bonitinho e tal, e acabou que, tipo assim, eu tava gravando um monte de vídeo, e quando eu fui chamar o Nicolas pra gravar, ele tava jogando outro jogo, galera. É isso, essa é a verdade. Eu tava jogando. Tava jogando. João? O quê? Tava jogando, eu joguei. Jogou. Ué, tá pagando de louco agora. É que eu que não tô lembrando, acho que você que tá pagando de louco. É eu que tô pagando de louco. Vou chamar a senhorita Laura aqui pra falar, viu? Bom, mas ó, Nicolas, você ficou aí e ó, 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 ó. O quê? Aí, o quê que foi isso? Ué, ataca de novo, ataca de novo. Esse daqui, esse ataque aqui eu lembro. João. Não, tá certo, então, faz as coisas sozinho, não liga não, não, não fala comigo não, sai daqui. Solado, solado, ó, ó, ó como eu vou, ó como eu vou. Eu não quero ver nada, homem, fica fazendo as coisas sem eu. Ah, ó, ó como eu vou. Eu também sou uma iranha, só que solto uma teia. Ai, ai, bom, gente, é, agora, essa foi a reação do Nicolas, adorei sua reação, viu, Nicolas? Eu não gostei de nada, não. Fica, e eu agora, como é que eu faço? Cara, sabe o que que é o pior? Que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Ah. A String, ela é a fruta mais cara pra despertar, ela custa R$17.300,00, Fragmento. Eu não tenho isso, não. Quanto você tem? R$12.000,00. R$12.000,00, mas se você fizer cinco rides pra desbloquear os ataques, é, pra desbloquear os ataques, dá uns R$17,00,00. Ah, chum, aí você fez sem eu, né, beleza? Agora me vira no String, tá? Eu fiz, eu fiz e ainda tinha três pessoas de Buda. Ah, legal, então você só, você só tava lá dentro. Ah, mais ou menos isso. Só existia. Uai, mas eu chamei o pessoal pra poder ajudar, e você, você que fugiu, agora você vai ter que pedir, você vai ter que pedir pros inscritos aí, ó, já fala, gente, me ajude. Você pediu ajuda pra eles e não me chamou. Faça seu apelo, uai, você tem o link do meu servidor, você pode entrar aqui a qualquer momento, você pode pedir pro pessoal te ajudar. Mas eu tenho um bom coração, falei, vou fazer junto com o João, nós dois vamos fazer juntos, unidos, enquanto a gente não é inimigo. E aí você vai sozinho? Eu estava com muito sono, ele tinha acabado de começar uma partida, ele não ia sair da partida, e essa partida demorava praticamente uma hora. Ah, nem é assim, João. É assim, sim. O pior que é mesmo, mas dá pra ter me esperado, tomava um cafezinho. Mas e aí, o que que você achou? Eu achei ela legal, seria mais legal se nós dois tivéssemos, mas eu tô contente por você. Aí, ó, o pessoal tá perguntando se você despertou a fruta aí no chat, eu falei a ele que não. Foi fazer 20 propósitos, não foi, pedir pra ele mandar isso? Não. Ah, João, agora eu fiquei triste. Ih, toma! Tá vendo? Vai me iludindo agora. Eu fui o trouxa. Ai, ai. Então, Nicolas, eu já vou dar o próximo passo. Qual seria? O próximo passo? Você quer mesmo saber qual é o próximo passo? Eu quero, eu não vou ficar mais pra trás, não. Tem uma fruta, que tipo assim, tu deve ter uma fruta favorita, né, Nicolas? Uma favorita? A Buda. A Buda é sua fruta favorita, é a que você mais gosta. Eu acho que é, eu gostei da nova fruta também. Você gostou da nova fruta? Então, e se eu te falar que eu tenho uma fruta que é a minha fave? Posso chutar? Eu tenho ela... Pode. Você tem ela guardada? Aham, eu tenho ela guardada há muito tempo. É não. Não. É a Borburinho, é a fruta do Enel. A tua favorita? Aham. Por quê? Porque eu acho ela muito louca. Ó, o Itachi aí se ofereceu pra te ajudar a despertar sua fruta, ó. E ele tá de Buda, ó. Pronto, já aceito. Cadê ele? Cadê, cadê? Ele tá aqui, ó, na sua frente. Aceito. Ó lá, ele falou, se quiser despertar, tem o... Ele ainda apaga a raid pra você, tá vendo? Eu só não mando aceito agora, porque senão ele... Não. Aí eu vou ter que se casar daqui. Não, mas fala pra ele, ó. Eu aceito, mas espera aí. Fala assim, ó. Você tem que conquistar os amiguinhos assim. Pronto. Não, mas você falou do jeito que ele vai achar que você vai daqui a pouco. Você falou, ó, eu só tô terminando, já eu vou. Aí, ó, e pronto. Bom, mas, Nicolas, eu tô há muito tempo com essa fruta, muito tempo. E agora eu acho que chegou a oportunidade certa de experimentá-la. Olha ela em minhas mãos, olha como ela é lindia. Eu... Ah, você também tem? Tem, quase todas. Uai, mas você vai comer e você não vai conseguir despertar a sua. Eu não, não vou comer ela, não. Eu vou comer. Eu... E eu comi, e, e, e... Mais uma vez, fiquei pra trás. Uai, ninguém mandou. Coloridão. É, tá vendo? Tá vendo como é que eu tô? Agora, agora eu quero... Agora eu quero upá-la. Eita! Quer ajuda? Ah, eu quero. Fica assim, bora. Pera, pera. Tô chegante. Posso bater? Cadê o amigonho? Eu vou mandar aliado pra ele. Eu vou mandar aliado pra todo mundo. Também mandei. Ah, pode bater. Aqui, ó. Simbora. Tome, tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Mas você tem que acertar. Tá falando que eu sou vez, gajão? Por aí. Ah, legal. Aqui, ó, Tome. Pera que minha fruta não serve muita coisa, não. E eu nem lembro as habilidades dela. Nossa, ô Nico, você tá tomando um sacode. Não é pra tanto, João. Eu só tô tentando... Toma. Olha, você também levou um sacode, hein, Joãozinho? Não, tudo sob controle. Ah, sei. Aí o amiguinho chegou pra nos ajudar. O nosso salvador chegou. Ai, e vai ser o meu daqui a pouco pra me ajudar a fazer a ride. Cara, nossa, agora que eu lembrei, a Rumble também tem que despertar. Ué, pensava que era... Não sei que era. A da Rumble era uma fruta boa, assim, que eu sei. Que desperta. Nossa, a Rumble... É verdade, a Rumble... A Rumble é braba. Pronto. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver pra que level que eu vou. 50 mil. Nossa senhora, tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Tô indo. Eita, ele não pega, mano. Level 127, maestria. Liberou tudo? Não, não. Não, ela é 250. Eu ainda tenho que derrotar os outros bosses. Eu vou falar pra ele. É... Eu vou falar pra ele, vamos derrotar o Beautiful. Vamos no B-Altifun. Tcham, 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 tcham. Oh, a Mika é muito quebrada. Não, ela é muito boa. Quebrada. Ih, o Beautiful não tá... Ah, pera. Ele tá aqui sim. Tava escondido. Tô. Ah, pera. A gente tem esse e tem o X. Deixa eu ver qual que é o X. Ah, é verdade. Caramba, mano. Que nostalgia, velho. Eu gosto da C. Aquele trovãozão. Trovãozão. Aquele que, tipo, parece que tá sendo abduzido, né? É, isso daí mesmo. É só isso que eu sei. Nossa, é verdade, mano. Caramba. Ah, tem o teleporte. Tem o teleporte. O dela é... São quatro ou cinco habilidades? Eita, quatro ou três? São cinco, né? Contando com a mobilidade. Cinco? Ah, sim. Cadê o rapaz? Tá aqui. Tá só com uma musiquinha. Deixa eu... Silenciar. Ah, pronto. Ele tá no estágio dois dele. Agora ele ficou encrespado. Eu pensei que já tava. Não, não, não. O... Ah, tá o... Pro carinha da Buda... Ah, não. Ele tá com vida ainda. Não, o carinha da Buda tá susu demais. Tchan, tchan, tchan. Nossa, eu acho que... Eu acho que eu já consigo praticamente desbloquear tudo já. Derrotando esse? Eu acho, né? Falta pouco, falta pouco. Todo mundo gosta muito da Electro V2, né? Do estilo de lutar. Ah, é um dos melhores, né? Tchan, tchan, tchan. Aí. Morri. Nem vi minha vida. Desceu tudo tão ligeiro. É, toma cuidado, meu filho. Ah, derrotou. Ganhei a Cavander. Cavander? É, a espada do Beurifu. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô chegando. Tô chegando. Tá aqui fora? Por que ficou tudo escuro? Tá aí dentro, é, João? Ué, não sei. Por que ficou escuro? Aí você saiu. Ah, ficou de noite. Tô aqui. Eu pensei que tinha ficado escuro como se fosse um evento do Barba Negra. Não, peraí. Tira o Haki pra eu ver. Nossa, ela é bonita até. É, gostou, né? Gostou, gostou. Mas eu prefiro meu colar. Vamos lá, Big Moon. Salvando nós. Pera, tem que ser, né, mano? Mas nem ele, nem ele acha que ele sozinho consegue derrotar Big Moon. Eu, se ele tiver level máximo, dá, viu? Ah, é meio difícil. Eu que sou ruinzinho, eu consegui, quase consegui. Não, ah, mas é difícil. Ah, difícil é. Eu fiquei com nada de vida e faltou três tapas ainda nela. Já peguei o barquinho aqui, cadê? Nossa, ele não é mink? Não. Eita. Olha lá, que sorte. Simbora. Aí, meus fragmentos do Joãozinho. Tem até mais um ataque, mano. Nossa, mano. Hidra maldita. Você é a bicha, quer dizer. Confundir. Não confunda. Eu queria ver quanto dívida faltava. Eu sou a alça no caso ainda. Deixa eu subir um pouquinho. Aí, tem muito embaixo ainda. 38. Ah, facinho, rapidão. Ui, eu acho que eu tô embaixo dela. É, eu tô... Isso que é... Ai, isso que é o ruim de você ser... Mink. Não consegui derrotar ele normalmente com facilidade, né? É, porque eu tô muito dentro da água. Tchan, tcharam. Tchan, 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 tchan. Conta aí, galera, no barquinho da felicidade. Tô pilotando. Você não tá pilotando nem aqui, nem na China. Eu tô sim. Pai navegador. Então, vira pra direita. É, não, é melhor ir reto. Eu tô com uma missão, João. Eu virei. 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 Você sabe que eu virei pra esquerda, né? E você falou que é direita. Você tá bem, hein? Eu falei que eu virei. Não falei direita ou esquerda. Ah, não. Mas eu falei vira pra direita. Você fala virei. Ué. Ah. Eu sou do contrário. Você viu que o nosso amigo ali, ele tem um drone como amigo, ó. Ele tem um drone. Sim. Eu quero. Mas, ô, negocio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já terminou de despertar string dos ataques? Não. Mas ia dar muito pouco. Tipo, ó. Quando a gente derrotou ele, só me deu dois. Eu fiz cinco. O outro boss lá. Ui, peraí que eu quero derrotar esse. Só o spawn point aqui? Não, né? Acho que não precisa. Olha, é. Eu acho que não precisa. Espero eu. Aí depende da sua vontade, né? Eu acho que ela ainda vai ser um pouco mais fácil de derrotar do que o outro. Nossa, foi o negócio de pegar lá no teto, mano. Não entra aqui. Que gafe. É. Isso daí era o ruim também que eu sempre achei dela. Deixa eu ver. Eu não lembro qual boss que eu tentei derrotar e eu não consegui. Tchan, tchan, tchan. É, não tem jeito. Até tentei de novo. Vai. O cara da Buda morreu? Será? Não, ele tá ali, ó. Tá ali embaixo. Aí. Agora que eu não lembro, a Migmund, ela tem outra vida? Não. Que eu saiba, não. Ué, eu tô pegando fogo. Eu não lembro se ela... Se ela... Se ela se transforma. Aí. Peraí que eu vou começar a dar uma... Mas quanto de maestria você tá? 126. Aí. Nossa, eu já te passei, véi. Mas você também tem dobro de maestria, né? Aham. Aqui. Toma. Olha aí, ô. 140. Não, 152. Aí sim, eu fui pro 195. Ah, legal. O Joãozinho. Vai passar de mim outra vez. Tem mais boss pra poder derrotar. Bom, gente. Vamos? Vamos. Ah, moleque. Agora sim. Agora sim. Cadê você, Nicolas? Na primeira ilha. Na ilha inicial. Eu tô no castelo. Castelo. Na mansão, você diz? É, a mansão. Perdão. Toda vez eu me engano. É, isso aqui não é um castelo, né? Só tem uma muralha em volta, mas não é um castelo. Ó, 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 ó. Aprenda. Tá vendo? Caraca, que cê foi isso? Peraí, deixa eu ir lá. Pera, 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 pera. Você tem aliado comigo? Eu acho que eu tenho, tenho. Remove aí e entra lá na esfera. Vê se acontece alguma coisa. Peraí. Remover, removi. Deixa eu... Agora é só entrar lá, porque... Até eu subir lá. Vai dar um trabalho. Aqui, pera. Bora, bora. Consigo. Será que dá dano? Já entrei. Não vou conseguir me manter muito tempo. Não. Não, não deu dano, não. Vou soltar. Vem aqui pra baixo. Vem aqui pra baixo. Vem aqui pra baixo. Ó, se liga. Nossa senhora, mano. É muito da hora, né, véi? Ué, não levei dano, não. É, porque eu acho que tu não arremou o aliado, então. Eu removi. Sabe ali pra mandar, o João de Luffy. Sei lá, então. Tenta de novo, tenta de novo. Cadê você? Aqui, ó. Vem aqui. Tenta daqui. É que demora, né? Demora. Calma aí. Dá uma segurazinha. Vai, vai. Tchum, 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 tchum. Aliás, ó. Tem o S e essa, cara. Vai, solta. Você tem a dor aí, mano? Nossa, agora arrancou, viu? 6.400 de vida. Caramba. Solta a dor pra nós. Solta a dor. Isso porque eu não despertei ainda. Imagina quando eu despertar. Tchan, tcharam, tchan, tchan. Aí o negócio é ser joijo. Eu fiquei com 6.400 e eu tinha 10.100 de vida. O cara tá pedindo pra mandar o seu. Eu vou acombar ele, fica vendo. Mandar o quê? O cara pediu pra mim mandar o seu. Mandar o seu. Eu tô aqui, Joãozinho. Calma aí. Aí. Eu vou morrer. Ui, escapei. E vocês estão muito forte pra mim. Uai, lógico. Eu tô com o negócio full, full fruta. Bom, mas gente. É isso, mano. Estamos aqui agora com a Rumble. A Borburinho. A Peridado carinhosamente. Eu precisava aí pegar um pouco de fragmento pra poder, né? Coisar ela. Mas eu acho que eu não vou fazer isso por enquanto. Mas eu vou juntar uns fragmentos. Quem sabe logo mais, logo breve, logo teremos. Nós não despertaremos a nossa Borburinho, tá bom? Mas gente, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vós.